Soltando Lebres O pior programa da história do YouTube Eu não acho tão ruim assim Eu assistiria um programa assim Na Noruega Noruega é um frio desgraçado Tem uma vizinha que é da Noruega Mas, inclusive Vou falar nada da vizinha Porque, sei lá O único que eu ia falar é que Apesar dela ser norueguesa Metade norueguesa Ela mora aqui Aqui, nesse verão Então é importante o clima Já pensou? A Noruega só cresce maçã Eu fico procurando gente que mora na Noruega Eventualmente acho que eu vou embora para a Noruega Agora, por enquanto eu estou procurando pessoas Gente que mora lá e tal Aí, eu conheci uma chilena Que mora lá Que mora na União Soviética Ou seja, ela é uma idosa Aí, ela mora na Noruega E diz que lá Lá não cresce morango Porque a gente está falando de Do clima, das frutas Uns temas suaves, né? E diz que não tem morango Ela também disse que Tem um norueguês lá Ou um chileno Não sei se é chileno Ou latino Que também fugiu para lá Na ditadura Quarenta anos atrás Quarenta ou cinquenta anos atrás E E ele é o único turotskista Que existe na Noruega Dos latinos Olha isso aqui Abriram esse clarão Olha, tem um pastor alemão Pastor alemão é um bicho muito Muito violento, hein? Esse aqui é tudo vira-lata Mas ele parece pastor belga Aqui foi onde teve um incêndio Não sei se vocês souberam Soltando lebres Acho que aqui Ou Em geral Dando aqui uma de De que? De Foucault Eu sou o Foucault agora Vou falar coisas de merda Vou falar coisas loucas É Suaves, né? É Brandas Eu acho Que o povo Em geral A consciência coletiva Eles estão Tirando tudo Cortando o cabelo Das árvores, né? Estão cortando as árvores Ou Mato Por causa do incêndio O incêndio Chegou até aqui Aqui mesmo Queimou uma casa Vocês vão ver aqui Aqui na Na virada dessa rua E por que aconteceu o incêndio? Bom, eu só vou falar rapidamente Então o que não presta Eu acho que o povo fica com inveja De quem é o mais fodido na mídia Tipo assim Ah, teve um incêndio Queimou o Chile inteiro Aí o povo fica Tá todo mundo falando da gente Foi terrível Mas a gente sobreviveu Eu Eu Tive 100% do corpo queimado Agora eu tô Gostoso É O povo gosta de protagonismo, né? Bom, tá vendo aqui, ó O fogo Também, ó Eu tive aqui No dia Eu vi o incêndio Aí Aqui tava cheio de De mato Arbusto Arbustivo e tal E realmente Mas, ó Não tava tudo Queimando fogo ao mesmo tempo Tá Avançou aos pouquinhos Assim Andai, ó E queimou Sacado Eu vi como queimou Ou eu cheguei na hora E, assim Tinha as palmeiras queimando Acho que eu cheguei tarde, né? Deve ter sido um espetáculo, né? Isso é meio imoral De se dizer Talvez Mas acho que todo mundo É piromaníaco, né? Quem não gosta de fogo? Essas que tem água Ficou tudo assim Queimado E ainda tem cheiro de Esse incêndio foi há Dois meses atrás Daí Daí o que que é mais O povo Depois veio a Não sei se antes ou depois Veio a Copa da Argentina Aí o povo gosta Do protagonismo, né? Tipo O argentino fica feliz Com a Copa O chileno fica feliz Com a sobrevivência Depois do incêndio E o brasileiro Fica com vergonha Brincadeira Não precisa ficar com a vergonha Como eu falei antes, né? Na verdade eu não Assim Eu também Estou só comentando Coisas De aqui de fora, né? Todo mundo apoiou Aí Às vezes O povo É contra o Bolsonaro Não tem gente que é contra Não tem gente que é contra Não sei se eu falei aqui Nessa série de Soltando lebres Porque eu esqueço O que eu falo Como todo mundo, né? Mas aqui Aqui a gente não faz O mínimo esforço O mínimo esforço Em lembrar nada Essa casa aqui Foi um milagre Que não queimou Porque aqui, ó Queimou tudo Aqui em volta Chegou até aqui, ó Queimou a grade Mas não queimou a casa É toda de madeira A casa aqui Bom Aquele Aqui não deu pra ver Que era uma casa queimada Mas era um Ali tinha uma casa Ali atrás E assim Aqui também queimou Ali em frente Queimou tudo também Então o fogo chegou Até aqui mesmo Então se você For vir morar aqui no Chile Em qualquer lugar Não faz uma casa de madeira Porque ela queima É uma coisa que você aprende Pra qualquer lugar do mundo, né? Porque madeira queima Depois É isso Cheio de pombo aqui Aqui Tem um vizinho aqui Que Cria esses pombo Uma vez aconteceu uma loucura comigo Desse tipo De que Desculpa Loucura não Mas esses pombo aí Acho que tem dono Peraí Ih, ela tem uma Tem uma Alguma coisa Não É só uma garrafa queimada Ah, pensei que era um Pensei que era um Uma ave Morta Bom, ia ser meu empreendimento ali Eu ia fazer uma Eu tive ideia de fazer um Aqui era um parque Antes, né? Como se fosse um vale É como se fosse um corredor Verde Eu acho que Essa cachorra minha Gosta desse cachorro preto Mas ele Ele não gosta dela E esse cachorro branco Também gosta dela Mas ela Ela também gosta um pouco É assim Acho que Esse cachorro branco É o maior sedutor Ele tem um molejo Tem que aprender com ele Ou não Melhor não E essa cachorra É É meio agressiva Então acho que é por isso que Abandonaram ela Tipo Se você Ih, eu tô me Eu tô revelando coisas Da minha personalidade Se você morder um cachorro Assim Dá uma mordidinha Esse cachorro branco Ele aceita Ele gosta Fica brincando Depois Ele até prendeu E depois fica me mordendo também Então a gente fica se mordendo Um pouquinho Assim Aí Essa cachorra Se você der uma mordidinha Nela Ela se desespera Ela acha que Você vai atacar ela E aí Ela te ataca Com fúria Ela te morde Assim Ela tem os dentes Assim Pro lado O Canino dela São meio Virados Pros lados Então ela dá Uma mordidinha De Parecendo um choque elétrico Assim Pá Mas Fora isso Nunca morde Essa cachorra Tá Eu não digo Por ela Eu digo Por você Não morde essa cachorra Pronto É Eu falo mordidinha Não falo mordendo Assim Tirando um pedaço Não Bom E aí Queimou tudo Queimou aos poucos Mas eu perdi No dia Eu tava Passando um cachorro Lá Do outro lado Da cidade E aí Saiu Tudo esse carbono Aí Foi pro Foi pro céu Aí ficou o céu Assim Escuro Parecia que tinha Caído uma bomba Vamos Vamos Arre É Então eu acho Que o povo Fica De certa forma Orgulhoso Aí Aqui no Chile Pelo menos Tem uma onda Muito forte De Melodrama Que depois Se esquece Eu acho Que nesse ponto Agora O povo já esqueceu Do Do incêndio Antes Então Se lembra Que ontem A gente Tava na praia E E E Tinha Mendigo A gente Sem casa Bom É Foi gente Danificada Desse incêndio Eu não sei Se chama Danificado Eu acho que sim Em português Também Danificado Talvez Então Ah Tem uma coisa Interessante Para si Uma coisa Materialista Marxista Não Foucaultiana Para se Para se Falar Isso Essa questão Da 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 vaidade No No jornal Não é nem Foucault É uma espécie De É Walter Benjamin Que é pior ainda Eu acho Ou não Mas eu gosto Sabe É É o que eu mais gosto É o que eu mais acredito Eu acredito que O que move As pessoas É a vaidade É É o simbologia O povo é muito vaidoso E E Eu não acho que isso seja ruim Eu acho que Se você tirar Esse espírito Vaidoso Das pessoas O que resta É o corpo Né É É o acúmulo Das classes dominantes E o que que eles vão fazer com isso É Não sei Né É Sei lá Não sei É tipo Se A questão é a atribuição Da Da experiência Né Tipo assim É Todo mundo gostaria de ser Muito Muito bilionário Muito trilionário Mas Mas o que que Mas como os trilionários vivem Né Do que que eles gostam É Qual o prazer deles Depois É Acho que Tirando todo o prazer Prazer O prazer carnal Né É Tirando tudo isso Chega uma hora que O que é mais importante É É É É É a cognição É o que você faz com a É o sentido de humor É São as coisas que Não Não tem a ver com a sexualidade A sexualidade é Aí eu Pelo menos no meu pensamento Eu faço uma Na minha filosofia Né Filosofia Reiniana Não é meu nome Mas Tá tudo bem Reinaldo Sei lá Reino Você pode chamar de Reinaldo Também Eu tive um colega Reinaldo É Era meu colega na escola Ele era legal Bom Então a pessoa Qualquer um que seja De qualquer classe social Afinal O que O que Não sei se é o mais É só Também é só um aspecto Da vida da pessoa Ah lá O As palmeiras não morreram Tá tudo brotando de novo Aqui não dá pra ver Vocês não conseguem ver Mas As palmeiras queimadas Já tem umas Folhas de palmeira Verdes Bora Vem 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 Aí queimou tudo Foram pro inferno E Hoje em dia Eles já foram esquecidos de volta De novo Não sei se Morreu um animal Eu lembro que ali tinha um Meio que um Uma Estale Não sei se estaleiro Porque eu acho que tá querendo ir pra ali Mas Aqui é É meio feio Né Não sei Então Vamos Vamos Bora por aqui mesmo É uma exceção Hoje Vamos Dar um passeio Por aqui Lembrando que Aqui é seguro Essas quebradas Assim Tem gente que não tem coragem De vir Mas eu já vim aqui tantas vezes Que eu tenho certeza Que aqui não tem ninguém Do lado de lá tem Aí E E mais Essa questão da Peraí Vou soltar esses cachorros É Questão da criminalização Da pobreza De você achar que Só porque eles são Fudidos De casa queimada E invasão Só por isso que eles são Muito violentos Não tem nada a ver Isso aí não tem nada a ver Talvez sim Tem muita violência De tráfico Que for aí Em forestal Mas Aquela galera Que tava na praia Eles são de forestal Alguns Aí Ou Muitos Não sei Eu Justamente Eu conversei Com uma Com uma maluca Que eu nem Não entendi direito Se ela Se ela era ou não era De forestal Ela maluca mesmo Não sou Não sou misógino não Mas Foi mal Foi mal mulheres Que mulher que não é maluca Bom Essa cachorra Só pra Continuar com a misogininha Ela é mais difícil Eu solto ela Daqui a pouco Eu não sei se ela Foi pra casa Não sei se Não dá pra saber O que ela faz Então Essa aqui Eu soltei ela Mas Foi uma exceção É melhor Não soltar ela O que vale Para as mulheres Também Não solte Só Tá Ó Não é Não sou Bolsonarista Não sou Bolsonarista Não sou nada Sou Nilista Morsi Vem cá Vem aqui Olha lá viu Perdi a cachorra Ela nunca foi pra ir É foi legal vir aqui Aqui Inclusive Esse incêndio Ah bom Só pra Terminar a ideia Aqui tem lebres também Sabia Tem coelho Esse coelho silvestre Aqui Bom É Essas queimadas É Justamente Pra Pra Continuar Construindo Umas torres Aí Desses ricos Esses são os ricos Do Chile Tá Eles constroem Essas torres O que No Brasil Os ricos São mais ricos Né Mas Esse E no Chile Talvez também Né Eu não sei Se os mais ricos Do Chile Estão querendo Morar aqui Aqui do lado Da favela Aqui do lado Do incêndio Mas É Uma diferença Muito grande Entre Quem mora Aqui Na torre E quem mora Lá Na favela Aí Eles querem Fazer mais torres E Depois que Eu fiquei Pensando Nessas questões Aqui Um pneu Um pneu Queimado É Depois que eu Pensei em tudo isso Eu percebi Que Que o que Que queimar Que incêndio Que torre Não é tão ruim Assim Afinal Essas torres Aí Mesmo que eles Não gostem Disso São É uma Arquitetura Soviética Os soviéticos Criaram Essas torres Sabiam Eu acho Pensando aí Quem fez Tá todo mundo Morando na mesma torre São os comunistas Tudo comunista Aquelas torres Que estão aqui No meio Essas Essas É um projeto Soviético Da época Do Salvador Allende O povo chama Las Siete Hermanas É bonito É como se fosse uma torre Vocês estão vendo De Dez andares Quinze andares E ele tem Um Um elevador É Tem um elevador Fora do Do prédio Morse Tem um elevador Como se diz Exterior E E E todo mundo Se une Através do elevador E é isso É uma torre Comunista E depois Depois veio a ditadura Encheu de 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 cocaína De De crack Na Na favela É isso que o Pinochet fez Aqui no Chile Ele encheu de crack Na favela O povo Em vez de pensar Direitinho E Na verdade Como é que você vai pensar Direitinho Na maior Exploração No laboratório De Morse É Bom Outras questões Ah então Aqui ficam Se culpando Uns aos outros Dizendo que Esse incêndio É pra construir Um monte de torre Em tudo quanto é lado Por aqui assim Mas Isso aqui Também Essa é A vegetação Da caatinga Parece uma caatinga Aqui é uma caatinga mesmo É quase semiárido Chove muito pouco Mas a favela chilena Demora uns 500 anos Em crescer Elas viram aqui O Cristóvão Colombo Pedro de Valdívia Morse Viu? Perde a cachorra E quem é que precisa De uma cachorra Afinal né Vou chegar em casa E dizer Ó A cachorra Ficou lá no incêndio Mas eu gosto dela Bom Aí A esquerda Fala que Isso aqui É uma Conspiração Pra Acabar com a palma chilena Que demora 500 anos Em crescer E eu tô vendo Que elas Lá de baixo Do No epicentro Elas sobreviveram Eu acho A maioria A maioria Sobreviveu E A esquerda Acusa A direita De construir E bom Tá tudo Desregulado Olha lá A cachorra E Eu acho Que Eu acho Até que Ó Se Se Revistar as leis Aqui não é um Aqui é só um vale Uma espécie de vale É Como se fosse uma É Aqui é A única região A única Vale A única Único território As únicas hectáreas Que Ainda são bosque Né Bosque queimado E agora Como vocês estão vendo É Tá tudo queimado E Tá tudo Pronto pra construir Mais torres Né De fato Ó Em algum lugar Aqui Aqui Exatamente Aqui por algum lugar Tem uns Tem umas marcas No chão Tem assim Um X Ou Lá do outro lado Acho que é aqui Ou do outro lado De lá Aí Talvez Façam torres Aqui Mas Aqui Tem uma visão Pequenininha É É pouca visão Então Será que esse terreno É bom pra construir? É bom no sentido Da Logística Né Aqui tá Um bairro Né Isso aqui é um bairro Vai ser um bairro De torres Então Nesse sentido Os ricos Vão Especular Com a imobiliária Né Vão Comprar Departamentos Aqui E assim Com tudo isso Eu tive uns pensamentos Nem Walter Benjaminianos Nem Nem Foucaultianos Eu tive uns pensamentos Le Corbusianos De Darcy Ribeiro Ribeirianos Ó Os favelados Eles estão com a bandeira do Chile Que bonitinho É como diria o conde Mas o Chile esqueceu Esses malucos Pô Eles estão construindo aí Com madeira de novo Uma divisão de classes no Chile Né Muito clara Aqui Eu vou vir morar aqui Bem no meio do vale E vou gritar o dia inteiro Aí o povo vai falar Ah Ele não é nem daqui Nem dali Não Ele é louco O maluco dos cachorros Fica gritando Porra que ele gritou Le Corbusier Que Le Corbusier Le Corbusier Que porra é essa Esqueci o nome do 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 Paisagista de Brasília Qual o nome dele? Era comunista também Ou não? Não Darcy Ribeiro era comunista Aí o O paisagista de Brasília Esqueci Mas é fácil achar ele Então É Que Na minha ideia Até que acabou a polêmica Era que isso aqui podia ser um Central Park Porque Se você desce mais pra lá No fundo Em direção ao centro Em direção ao centro Isso aqui É uma espécie de De Trekking Trekking pra Pro centro da cidade E chega até onde tem O Festival de Música De Vinha del Mar Lá O O O teatro Vamos descer até ali Vamos torcer pra não levar tiro Mas ó Isso é preconceito Tá Porque As pessoas De forestal Que eu conheci lá na praia É tudo gente boa Claro que tem uns que estão ouvindo Estão ouvindo um som assim Marginal Um som Que falava da Da morte Mas em geral Os outros E bom É claro Eles estão na praia Eles moravam numa casa Aqui em frente Daí eles estão morando na praia Agora Sem perspectiva A A prefeita Esqueceu A prefeita é bem jovem Ela tem 33 anos E é mó gatinha Camila Ripamonte Ou Macarena Ripamonte E aí Uma coisa acontece com todos os políticos É E ela Acho que Eu descobri um caminho aqui Uma vez eu vi Um Um Cara De cavalo Eu acho que é Do outro lado Né Andando de cavalo Aí ele Ah Tá tudo melhorando Vamos mostrar aqui a palmeira Aí ele Desceu com o cavalo Por aqui Então acho que Os cachorros foram ali pelo caminho Eles descobriram o caminho Ó Isso aqui é palmeira Eu acho E aí tá tudo verde Já Tá vendo aí E aí Ali embaixo também E Bom A caminhada Também A caminhada É como se fosse uma esquerda Wookie Que o povo tá falando Que o Wookie Ou não é Wookie Mas esse negócio de Wookie Também não tem nada de novo Né É uma espécie de 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 condição Inevitável Da Da esquerda Pequeno Burguesa De De capitular Porque O povo também Ali ó Tá construindo a casa Quebrando as costas Então não dá Isso aqui não é tão difícil De descer Não Cachorro Não é difícil não Acho que Eu vou desligar o celular E vou descer com as duas mãos Que queimou tudo mesmo Tudo E por lá Eu geralmente Eu vou lá do outro lado E Lá do outro lado Desse Desse encosta lá Tem vários caminhos Né Isso foi engraçado Que deu pra ver os caminhos Deu pra ver Onde eles jogam O O Konami A água Ah bom E esse é o outro detalhe Ah Tá tudo renascendo Porque Porque O carbono é Fertilizante Carbão Carbono E também choveu um pouco Aqui chove muito pouco E aí É Acho que aí tem uma descida Eu vi um cara com um cavalo Será que o cavalo desceu por aqui? Eu sou ignorante Nos cavalos Mas eu conheci um cavalo Ah Conheci um cavalo É mole Eu 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 tive contato com um cavalo Não tem como eu dizer isso De uma forma pior Né Mas Eu morava numa zona rural Aí tinha um vizinho que tinha um cavalo E o cavalo eu conheci Eu conheci Eu entendi um pouco do cavalo É E o cavalo é um bicho muito nobre Tem uma Tem uma boa cabeça Eles tem É São muito justos Assim Também eles gostam de outros cavalos É um cachorro enorme Né Eu acho que eu adoro né Investiga Bom a Camila que nunca foi trotskista Desapareceu assim Porque a situação Ficou toda incendiada né Ficou tudo polêmico Então Essa galera aí do Essa galera do Do forestal Não vai ter o Não vai O governo não vai reconstruir as casas deles 200 casas incendiadas Tá difícil né É sempre difícil pro favelado Bom E como é que essas torres aí se protegerão Acho que O próprio projeto já previ incêndio né Então Também tinha muito pneu ali Do outro lado Lá mais na frente Ah Meus cachorros favelados Viralata Eles Tem mais coragem que esse aí ó Que Como eu diria aqui Não tem Não tem rua Não tem experiência de rua É Mais um capítulo falando sobre nada Vamos chegar aos mil capítulos Meu cachorro gosta de De se sujar Sujar com cinza Isso aqui é legal pra eles Porque eles estão Eles adoram Conhecer outro lugar Novo Às vezes eles Vêm aqui sempre Eles nunca tinham vindo aqui Ó Aí tem uma coisa Ali onde eles estão Lá embaixo Ou aqui Nesse vale De novo As torres jogam água Isso aqui não Não tá tão verde assim Mas é a mesma ideia Isso aqui é como se fosse uma Eu não sei os nomes geográficos Mas é como se fosse um Um vale Que vai pro vale Então é como se Aqui Caísse água Um riachinho Mas é de água Do lava mão Do lava roupa E isso aqui É Mantém tudo verde O ano todo E aí não queima Não se incendeia É uma estratégia De você jogar A sua água residencial Na quebrada Pra não se incendiar Aqui se incendiou Do mesmo jeito Mas não chegou lá em cima E lá do outro lado Onde a gente sempre vai Lá Lá não queimou nada Porque tá tudo Mais úmido ainda Falando do Brasil Um pouco Nesses minutos finais Sei lá Brasil Quem tá de fora Não sei Enxerga tudo De um jeito Tranquilo Mas quem tá lá dentro Que nem o Rui Pimenta Fica pudo Porque Isso aí nunca aconteceu No Brasil A PM Dando mole A PM que mais mata No mundo Dando mole Quem nunca levou Esse porro Eu nunca A PM do Brasil Nunca me batrou Mas também me distratou Eu fui lá Aí me distrataram Fui numa Roubaram minha bike Aí eu fui É Como cidadão lá Perguntar Pedir um Uma autorização O que que eu fui pedir? Uma Fazer denúncia do roubo Mas aí eu também tinha que fazer Outras coisas Aí eu fui E voltei E o delegado Era uma merda O delegado é incrível Não me atendeu em nada E aí eu tinha lido um artigo Recentemente E aí Que o brasileiro Não tem direitos sociais Isso aqui de Ir numa delegacia E Aí eu fiquei Chocado Porque Fiquei chocado Porque O cara Atendia muito mal Era melhor Fechar logo A delegacia Dizendo Pô Isso aqui Não tem direito Vai ser roubado A gente não quer trabalhar É muito roubo Mas É Nunca vão fazer um negócio assim Mas É a verdade Aqui é Como se A segurança No Brasil O artigo vai falar Sobre isso Sobre como é que A cidade No Brasil Os direitos O povo Quem tem dinheiro Vive em condomínio Fechado Segurança particular E E é isso Aí Não tem Não tem direito De Se você é assaltado Você não pode reclamar Porque se vai na delegacia Ninguém te atende Te hidratam mal Não tem direito Se vis Aí eu acabei Indo embora Porque Roubaram a minha baixa E porque Estava tudo Assim piorando Estava Violento Sei lá Talvez Foi um anjo Da guarda Que roubou A minha bike E o que ia fazer Sem a bike Andar Morrer Andando Morrer Morrer Ia Ia cair no chão Assim Pá Ia ficar lá Como diria Joy Harmonese Rattles In the wind Sometimes I feel like screaming Sometimes I feel I just can't win Perdi os cachorros Perdi os cachorros Aí o cachorro adora uma novidade Chama ela de morcega De morce Por morcega Que tem a cara de morcego com seus caninos assim pro lado E o milho 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 Múrcio Tem muito calor Ela E E é isso Sei lá Vou sentar aqui com os cachorros Tentar de lembrar de alguma lebre que eu soltei aqui Assim Não sei Ah bom Eu lembrei de uma lebre que eu não finalizei Que o maluco do trompetista Ele é um felizardo Porque ele mora em Brasília E sabe tocar trompete Tipo Não é pra qualquer um Brincadeira Inveja Inveja militante Tá vendo Tô contribuindo pra caramba aí na academia Inveja militante O que que é inveja militante É o Inveja do trompetista Que sabe tocar trompete E mora em Brasília Se eu também tocaria Ó Eu coloquei um monte de cartaz Contra a prisão do Lula Numa cidade lá no Nordeste Depois no dia seguinte Os caminhoneiros Tiraram tudo Eu acho O caminhoneiro sofre também O caminhoneiro é assaltado É muito difícil A vida no Sul Global Quem é que Quem é que é o Mocinho E quem é que é o vilão Difícil Eu sou o vilão Porque eu tô aqui com os três cachorros Suspeito Suspeito Daqui a pouco chega a polícia E me dá um tapa na orelha Tá fazendo o que aí Não Aqui pelo menos Não tem a polícia Aqui no Chile Quando eu cheguei Todo mundo falou Pô Corta o cabelo Faz a barba A polícia vai te matar Aí eu falei assim Não A polícia já matou algumas pessoas Matou umas Quarenta pessoas Tá bom né Já deu Isso aqui é inédito também O presidente mais sanguinário Pensa que o povo já Já digeriu isso Sabia Nunca tinha acontecido Uma coisa assim Que nem o estadio do social Mas agora o povo já esqueceu O povo já esqueceu Até do incêndio A mídia né Então Sei lá Ó Eu acho que talvez seja A natureza do ser humano Não tá nem aí pros outros Cachorro com certeza Esses cachorros aqui Tá junto agora né Mas se sumir com um Pra sempre Se eu sumir com um Ninguém vai sentir falta Esse maluco só pensa em si mesmo Vou tirar assim Se um morrer na frente do outro Foda-se Ser humano é assim também É Mas Mas aí quem fala uma coisa dessa Fica assim Esse cara é maluco Esse cara é Não sei não Talvez não seja assim né Talvez o povo tenha memória E tenha suas amizades Que nem a amizade com o cachorro aqui O negro Que mais estava falando Esqueci Acho que vai ser um documentário Mais Novelvago Documentário Vague Inveja Militante Pois é Então eu Eu tinha uma cola lá De contato Que era pra PVC Aí Eu colhei com essa cola aí Que não estava servindo pra nada Aí colhei os cartazes com essa cola Aí no dia seguinte Tiraram tudo E Depois eu fui comprar outra Tempo depois né Aí o cara me falou Pô Essa cola que você comprou lá Era de PVC Porque fiquei famosinho Como O maluco do Dos cartazes Do Lula E tal Porque Não sei se você sabe Mas no Brasil É No Nordeste Também tem muito bolsonarista né Bolsonarismo O que é o bolsonarismo? É É a Ignorância É basicamente É a ignorância aí É o fracasso do Fracasso social do Brasil Aí você fala uma coisa dessa Pro bolsonarista Ele diz Pá Você é ladrão Você é do mal Só que As pessoas que eu conheci Que são bolsonaristas E E no Nordeste É que eles eram os ladrões Você tá entendendo Como é complexo tudo? A galera faz isso Como Vai saber o que eles fizeram Na urna né Se eles eram realmente Bolsonaristas Ou Se Em geral as pessoas Nem votam né Chega lá e Tanto faz Esse povo é muito pragmático Porque é um paradoxo Do Um paradoxo Do É um paradoxo Da Da Democracia né O que que será que o Lula votou? O Lula poderia ter votado Por um Bolsonaro Mesmo Isso aí Daria É um bom argumento Para um Para um curta-metragem né O Lula votou Bolsonaro Bolsonaro Acho que o Milu Ele ia sentir falta Da Murci E também tem Gente que critica Que porque O passeio é muito curto Muito Capenga Muito Mas eu acho que eu estou feliz Olhando Olhando nada Olhando lá Isso aqui é um passeio Um passeio Para a mente Acho que eu estou fumando maconha aqui O cachorro não gosta de fumar maconha Eu acho que não Isso aí é Reggaeton Reggaeton é a pior merda do mundo Mas também tem Sofrência E tem seresta né É Eu não sei se o mundo tem futuro não Sabia? O povo aí As massas Ouvindo merda Dizem que está melhor Thomas Piketty Diz que está tudo muito melhor Do que 100 anos atrás Só que Essa revolução industrial aí Foi uma pior merda Que aconteceu para o ser humano Tudo desandou Com a revolução industrial Que vocês fazem assim Galera que era Esqueci o nome agora Que destruia as máquinas Tem muita relação Com os chilenos Sabia? Os chilenos é Meio hippie assim Dessa onda aí Dizendo que Indústria é uma merda Tal É Mas Antes da revolução industrial As coisas eram melhores Depois o povo passou Muita fome E depois Aí veio Marx Mas Mas não dá para voltar Atrás Tipo assim É até fácil Mas então Qual é o limite Da luta social Hoje em dia O povo Perceber que De fato É Pobre Ou De classe popular Vai Sabe que existe O protesto Sabe que existe A esquerda Os meios Mentem para as pessoas Dizendo que Eles são muito corruptos Que nem o Monarque Não está assistindo O Rupi Menta Com o Monarque O Monarque Viu muita mídia Burguesa Dizendo que O PT roubou muito E tal Isso aí é mentira TV mente E Tá Depois que você já Entende isso Que é TV mente E tal Acontece uma coisa Bem profunda Bem profunda Que o povo tem vergonha De ser De lutar Porque alguém Porque ele pensa Ah pô Porque eu não posso morar Naquela torre ali atrás Ali em frente Que vergonha Eu queria acordar E morar lá na torre Vou jogar na loteria Eu mesmo jogo na loteria Mas O que eu faria Se eu ganhasse na loteria Eu acho que eu iria morar Em Darwin Austrália Porque É Tropical E E depois eu ia me dedicar A trazer polpa de cupuaçu Pra vender lá pra galera E aí só Ou não Ou ia Só que Aqui não tem cupuaçu É Ó O importante na vida É O cupuaçu Mangaba Pitanga E Genipapo E só Talvez tenha mais coisa Na selva amazônica Se não Se não Vocês estão vacilando Aí Vocês estão Vocês estão Demorando Sei lá É isso Tinha que ter mais frutinha Assim Com esse sabor Com Esse Gosto de resina Já sabe É isso E aqui não tem nada Não tem nada disso Aqui só tem É Tem muita frutinha assim Do Mediterrâneo É Morango Cereja Essas coisinhas assim Pequenininhas Do clima Pequenininho Pior é Pior É Na Escandinávia Lá não tem Lá tem Como eu chamo Na Finlândia Mami Ou também tem Esqueci o nome É raiz É como se Não tem nada de vegetação Nada Aqui também não tem Rijaca Não tem acerola Tem E Só tem uma safra no ano Porque o resto do ano Tem outras que tem maçã Sei lá Mas é muito pouca variedade Com relação ao Brasil Né E bom O Brasil O brasileiro Adora uma Acha que maçã Já é uma coisa Chique Né Ou pera Pera que é muito chique Só que a pera Aqui no Chile É muito barata Pera E morango É um Fruta da ralé A questão mais ralé Que tem é Morango e pera Então é bom viajar Né É bom você Passar um tempo No Brasil Comendo Coisas que não tem Aqui Caju Jaca Que também não é tão caro Lá Às vezes até De graça Né Manga E aqui Manga é muito caro Aqui uma manga É o valor de um quilo De outra coisa Não tô exagerando não Uma manga É um quilo de É dois quilos de morango Vocês acreditam nisso? Pois é Todo mundo na sua mão Você não come morango aí No Brasil Nunca comeu morango? Você sonha com Comer morango? Vem pro Chile Você vai fazer um Não sei o que você vai fazer Você vai fazer um Uma cadeira de morango Mas morango é bom pra fazer Geleia Geleia de morango E de damasco O damasco é muito bom também Pêssego não é bom pra fazer Geleia não Mas pêssego é uma delícia Também Pêssego é tão gostoso Quanto Quanto manga Porque também tem Variedade de pêssego Meu favorito é o pêssego Branco E Eles chamam de pêssego Pêssego Banana Porque é É branquinho Olha lá Os cachorros Encheram o saco Do meu Do meu podcast É Volta aqui Seus cachorros Volta aqui Vão ficar aqui Perdidos aí No incêndio